Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui, mano, uma novidade top do GTA V Mobile, no caso, Los Angeles Crimes, ok? Bom, como vocês podem ver, o Mohamed acrescentou o modo online no game dele, mano, e sim, agora você pode tá chamando um amigo e tá jogando, mas é claro, essa versão ainda não tem download, mas mano, olha, ele ficou 5 meses sem trazer nada sobre o GTA V Mobile, e agora voltou com o online, mano, olha aqui, olha mano, e tipo, tá muito igual ao GTA V Online, Onde você cria ali o seu personagem e você faz aí alguns sinais, como beleza, dedo do meio, essas coisas do tipo, mano, e mano, tá muito top, mano, aí, mostrei ele jogando com alguns amigos, e aí, tipo, o local onde ele está, lembra muito mesmo a garagem do GTA V Online, mano, olha que top, mano, eu gostei muito dessa atualização, E eu não vejo a hora, né, mano, de chegar um download, é claro, ela contém alguns bugs, mas mesmo assim, tá muito bom, mano, tá legal demais pra tá jogando, mano, então, quando ele trazer o download, mano, eu vou trazer no canal, Então, se você quer isso, já ativa o sininho das notificações, primeiro se inscreve, vai liberar uma opção de sininho, você ativa, e vai tá recebendo aqui o vídeo, ok, e também porque o vídeo aqui é todos os dias, então, né, mano, né, já aproveita e já faz aquele combo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que você vai receber vídeo todos os dias, E quando lançar a atualização aí, do GTA V Mobile, eu vou tá trazendo aqui no canal, beleza? Então, bom, o vídeo é esse, foi bem rápido, mas só pra mostrar essa atualização, como vai vir top, então, é isso, bom jogo pra você, fique com Deus, falou!